Bom dia, crianças, tudo bem? Prontos para mais um capítulo de Branco, Belo e Cinderela, Três Príncipes Desencantadas? Bom, na última leitura, os três príncipes estavam no grande baile da primavera, tomando um suco de uva, enquanto as suas esposas estavam lá rodeadas de admiradores, né? E enquanto conversavam, escutaram um grito de uma pessoa que parecia ter visto alguma coisa muito assustadora. Vamos descobrir o que é? O capítulo de hoje se chama A Coisa Assustadora. Uma barata! A mulher berrou apontando para o inseto no chão. Começou uma grande correria na praça. As princesas até subiram nos bancos. Branco, Belo e Cinderela olharam uns para os outros com cara de quem está tendo a mesma ideia. E essa ideia era, eis a nossa chance de virar heróis. Então, Belo, deu um passo à frente e pegou a massa de um soldado. Não é maçã, é massa mesmo. Tente morder as duas e você vai ver a diferença. Olha lá! Desprezível ser, ela gritou. Prepara-te para morrer. Cinderelo, apanhando uma pesada lança que estava ao lado de uma armadura, também se adiantou e berrou. Horrível criatura, irás para a sepultura. Por fim, Branco, tirou a espada da bainha e bradou. Abominável verme, fera repugnante, rastejante bicho de casca, assombração de patinhas, bruxa crocante, asquerosa barata. Termine logo a frase, esbravejou Belo. Certo, concordou Branco e por fim gritou. Caro inseto, teu fim é certo. Os três levantaram as armas ao mesmo tempo e... Aconteceu uma coisa incrível. A correria da massa de Belo se enroscou na espada de Branco, que cortou o cabo da lança de Cinderelo, que caiu no pé de Belo, que tombou sobre Branco, que tentou se segurar puxando a capa de Cinderelo. Foi a maior confusão. E é claro, os três acabaram no chão. Enquanto tentavam se levantar, uma menina sardenta, sim, aquela, veio correndo e creque, pisou na barata. As pessoas em volta bateram muitas palmas para a menina. Já nossos heróis ficaram a noite toda escutando frases como... Mais vale uma menininha que três príncipes. Belo, Branco e Cinderelo não seriam nada se não fossem casados com as princesas. Esses aí só servem para cozinhar, costurar e cuidar das flores. Nem preciso dizer que naquela noite eles foram dormir bem chateados. E é isso, gente. O que será que vai acontecer? Será que eles vão continuar assim? Alguma coisa vai acontecer para mudar essa história? Aguardem que logo, logo, mais um capítulo. Nós vamos ler e descobrir. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau.